Eu acho que o Galo está num momento conturbado, com saída ou não, a gente não sabe, vamos falar mais sobre o Galo daqui a pouco, mas é uma situação para não dizer bizarra, então acho que é o momento de dar uma abaixada, dar uma respirada, entender o que vai acontecer, ver se resolve concuder ou se vem outro treinador, então acho que esse tempo pode ser importante para dar uma respirada mesmo, um alívio nesse momento turbulento. E para o Corinthians eu acho que é importante também, justamente pelo que o Danilo falou, o Luxemburgo está perdido, é um técnico que não tem convicção do que faz, ele precisa encontrar um caminho, ele vai lá, arma um time com linha de quatro, aí ele muda para três zagueiros, dá certo, aí ele mantém, deixa de dar certo, ele vai lá e volta para a linha de quatro, ele coloca um jovem jogador, dá certo, ele mantém, aí o jovem jogador não faz um jogo também, ele vai lá e tira, então ele vai mudando de uma forma aleatória esse time e o Corinthians não consegue encontrar um caminho, o Corinthians precisa encontrar um caminho para sair dessa situação tão complicada agora aí, praticamente na zona do rebaixamento. Então acho que esse tempo pode ser importante para esses times irem para o divã, darem uma refletida e retomarem a temporada, acho que o Palmeiras nem precisa desse tempo, porque até quando tem jogos em muita sequência, o Abel sabe muito bem lidar com isso, sabe dosar bem seus jogadores e continua jogando da mesma forma, entra jogador, sai jogador, o Abel sabe muito bem lidar com isso. E o Flamengo agora que embalou, agora que pegou um bom momento, acho que é a hora de dar continuidade. Claro que tempo para treinar é bom para todo técnico, ainda mais no futebol brasileiro, onde se tem pouquíssimo tempo para trabalhar jogo atrás de jogo. Mas diante do contexto dessas equipes, eu acho que quem está pior, precisando achar um rumo, essa pausa pode ser mais proveitosa para essas equipes.